Música Sob a tribuna hoje para dar voz a população que utiliza os brinquedos, as academias ao ar livre nas praças. Muita reclamação que aqueles brinquedos estão ali sem a qualidade de utilização, né? Uma estrutura inadequada, os brinquedos estragados. Então, estou pedindo aí que melhore a qualidade da instalação desse brinquedo, bem como de manutenção nesses brinquedos. Além de falta de iluminação nas praças, né? Muitos relatos que furtaram fios, mas isso mostra a falta de segurança que essas praças estão tendo, né? É importante que valorize a segurança dessas praças e também que reponha a iluminação de forma imediata para que possa ter iluminação e as pessoas possam utilizar as praças, tanto nos brinquedos com instalação adequada, bem como iluminação dessas praças. Música 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 Música